Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Mundo Tupperware. Eu me chamo Zuma e hoje eu vim demonstrar para vocês o PDA da vitrine 11, Sensações. E se você gosta das demonstrações que a gente faz aqui no canal e você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho que está aparecendo aqui embaixo do vídeo e se inscreve. Assim você recebe as notificações sempre que a gente postar novas demonstrações aqui no canal. Eu vou começar pela cor desse PDA que está lindo e vocês sempre amam quando vem produtos na cor rosa. Eu vou focar bem de pertinho para vocês verem. Está um tom de rosa forte, lindo, todas as peças são nessa mesma cor. Esse PDA é composto por nove peças. E as protagonistas são as tigelas Sensações, né gente? Vem sete tigelas Sensações. Eu vou começar mostrando elas. Vem duas peças de 350 ml. Essa que eu vou focar aqui bem de pertinho para vocês. Então são duas peças de 350 ml. Vem também duas de 600 ml. Vou focar aqui bem de pertinho para vocês e vou mostrar a tampa. E já já vou mostrar para vocês o fechamento da tigela Sensação. Esses dois modelos é no formato redondo. E agora eu vou mostrar as que estão no formato quadrado. Essa é a de 1 litro. Essa é de 1,2 litro. E essa é de 1,8 litro. As tigelas Sensações, elas são para você servir e para você também armazenar alimentos cozidos na geladeira. Elas podem ir na geladeira e na lava-louças, porém elas não podem ir no micro-ondas e nem no freezer, tá gente? Isso é muito importante aí para você não danificar as suas peças. E agora eu vou mostrar para vocês o fechamento da tigela Sensação. É muito fácil, é apenas um toque no centro da tampa. Eu vou mostrar primeiro essa que é do modelo redondo. Para a abertura é só você pressionar aqui o centro da tampa e você levanta aqui na lateral. E para o fechamento é só você encaixar a tampa e pressionar aqui com o polegar no centro da tampa. Você vai ouvir alguns cliques e ela vai ficar totalmente fechada. Viram como é fácil? Agora eu vou mostrar o modelo quadrado. Eu vou pegar essa que é um tamanho maior para vocês verem. Então, aqui no canto, vocês pressionam aqui o centro e levanta. Prontinho. E para o fechamento, aqui como ela é um tamanho maior, você pode usar até os dois polegares. Pressiona o centro da tampa. Agora eu vou mostrar para vocês a tigela Actualité, que vem também nesse PDA. A capacidade dela é de 10 litros. Então, essa é para você servir ou armazenar quantidades maiores de alimento. Vou mostrar aqui a tampa para vocês, que eu acho essa tampa linda. Ela tem uma decoração de flores. Vou abrir aqui também para vocês verem a parte de dentro. Lembrando que a abertura das tampas, sempre você levanta aqui pela aba e desliza os dedos, tá gente? Essa é a forma correta de abrir. Você nunca deve puxar pela aba, senão com o tempo você acaba danificando a tampa. Vou mostrar aqui a parte de dentro. Por dentro também ela é texturizada. Por fora também ela é texturizada e fosca. Ela possui essas abas aqui na lateral, que serve como apoio, por ela ser um tamanho maior. Então, ela serve de apoio ali para você transportar. E eu vou mostrar também o fechamento aqui para vocês, tá? A aba, sempre é interessante ficar no contrário aqui das abas da tigela, tá? A aba da tampa. Então, você encaixa e você começa a pressionar aqui no início e vai fazendo a volta toda, até chegar na aba. Quando chegar aqui na aba, é importante sempre tirar o excesso de ar que fica dentro da TAPAWARE. Então, você pressiona aqui o centro da tampa, levanta a aba e você já vai ouvir o barulhinho do ar saindo. E prontinho. A tigela Actualité é uma peça que ela pode ir ao micro-ondas, porém ela é um tamanho bem grande. Eu não sei se ela cabe no micro-ondas. Mas é importante, eu acho que falar isso aqui, porque sempre que você vê uma peça da linha Actualité, você sabe que ela pode ir ao micro-ondas. E nesse PDA também vem esse suporte, que o nome dele é suporte versátil. Ele realmente é muito versátil, porque você consegue usar ele de várias formas. Você pode usar ele como fruteira, você pode usar ele de petisqueira, de repente assistindo jogo ali com o maridão, ou um happy hour com os amigos. Você pode colocar diversos petiscos aqui para servir. E você pode usar também no café da manhã, servir pães. Você pode colocar aqui na parte de cima, colocar um bolo. Aqui embaixo você pode colocar biscoitos, pode colocar cupcake. Você pode usar em uma mesa de festa de aniversário para servir docinhos. E também ele desencaixa aqui, gente. Olha, então você consegue usar essa parte também separadamente para servir. Então é uma peça muito útil. Como eu já disse para vocês, o PDA Sensação é da linha de Servir. Então você consegue montar uma mesa linda com essas peças. Você pode usar aí a sua imaginação. Fazer uma composição com louças brancas. Colocar um arranjo bonito no meio da mesa. O rosa, ele sempre traz muita vida, alegria e modernidade para uma mesa posta. Esse PDA, ele está muito lindo. E ele merece a curtida de vocês. Então não esquece de deixar o seu like. E escreve nos comentários o que vocês acharam desse PDA. E deixem sugestões também de outros PDA que vocês queiram para as próximas vitrines. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima.